Oi pessoal, vamos lá, vamos lá. A parede de bota silício é um elemento químico utilizado para a fabricação de chips, indispensável ao funcionamento de praticamente todos os aparelhos eletrônicos. Esse elemento possui um número atômico a 14, sendo assim, o número de elétrons da camada de valência do átomo de silício é... Olha aí pessoal, vamos recair mais uma vez na configuração eletrônica básica, né? Olha aí, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p, olha, vamos contar, 2, 4, 10, 12, ou mais 2, 14. Pessoal, lembrem-se, tá? Toda vez que a gente se refere à camada de valência, não é pessoal? A gente está se referindo ao quê? À última camada. E aí eu lhe pergunto, qual é a última camada que a gente tem nessa configuração? 1s² é a primeira camada, é a camada K, não é? 2s² e 2p6 é a segunda camada, chamada de camada L. E qual é a terceira camada, pessoal? 3s², 3p², camada M. Nesse caso, não tem ninguém maior, ela é a última camada. 4 elétrons na última camada, 2 com 2. A última camada é a terceira camada, terceira camada. Eu somo os elétrons, tá vendo? É como se eu tivesse 2 elétrons morando no apartamento S e mais 2 morando no apartamento B. Então, no terceiro andar, que nesse caso é o último nível, eu tenho 4 elétrons. E a resposta é a letra D. Legal, né? Aprendendo direitinho. Veja.